Olá, no vídeo de hoje vou falar sobre quebramento de tijolos. Ah, essas exibições que enaltecem nossas habilidades e muito mais o nosso ego. Coisa de mestre, ou não? Sou Marcos Gimenez aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto e eu recebi esse videozinho aqui de um aluno. Vamos dar uma olhada junto. Ó! Mentira, tá desligado. Mas vamos ampliar pra ver melhor. É de encher os olhos. Mas em um mundo sempre cheio de falcatruas é muito bom desconfiar. Parece legítimo, mas eu não estava lá, eu não vi nem apalpei os tijolos. Pode ser real? Pode, mas dá margem pra dúvida. Dei uma fuçadinha, efeito de câmera não tem. Então qual a melhor maneira de descobrir a verdade? Testando. Prevendo que tijolos pendurados são mais difíceis de quebrar, eu resolvi fazer dois takes. Um com um truque que certamente iria quebrar, e outro sincero que daria trabalho ou talvez nem quebrasse. Um deles, não sei porque a iluminação saiu de foco, mas dá pra ver bem. Isso não tem nada a ver com o truque que eu vou revelar no final. Vamos ao polimento de ego e ao deslumbre do tolo. Vamos ao polimento de ego e ao deslumbre do tolo. Vamos ao polimento de ego e ao deslumbre do tolo. Tem que estar bem atento pra perceber qual tem truque. Por quê? Porque eu quebrei os dois. E pra minha surpresa, grande bosta. É fácil, cara. Aliás, é uma coisa bem imbecil. É mais um impacto que a imagem gera do que o feito em si. Aí eu já fiquei puto comigo por ter babado o ovo no vídeo original, e por acreditar que eu não faria. E bora ver os dois sem zoom, que vocês vão ver que já muda o impacto da imagem. Então não tem truque, mas tem macete pra ficar mais bonito. Vídeo 1 Vídeo 2 O vídeo 1 é o que tem truque. Comecei com ele porque o idiota aqui achou que realmente ia ser difícil, e que ao tentar quebrar o tijolo sem truque eu poderia machucar a mão e não conseguir fazer o segundo. E não foi nada disso. Se vocês olharem aqui, se reparar dá pra ver que este aqui ele quebra um pouco mais fácil. É sutil, mas é mais fácil. E olha aqui, isso aqui diz muito. Olha esse corte mais reto, meio certinho. Enquanto o outro aqui quebra bem irregular. Com truque e sem truque. É bem nítida a diferença. Quebrou os dois, quebrou. Mas olha que obra de arte desse. Que bem aplicado, que energia. E esse aqui, olha só que coisa mulambenta. Que coisa bruta, coisa selvagem. Coisa de bárbaro. Dói a mão? Cara, você sente a pancada, mas não fere. Tanto que eu gravei agorinho, ó. E ó, não tem nem marca na mão, nem ralou a pele. Lógico que tem que saber socar. Tem que ter a mão minimamente dura. E aí, não tente fazer isso em casa. Porque aqui foi feito por profissionais. Com todo o aparato de apoio. É, eu tenho que falar essa frase. Senão vai ter imbecil se machucando e colocando na minha conta. O truque deixa mais bonito e pode proporcionar fazer efeitos maiores. Porque se eu quebro dois tijolos, sei lá. Se eu quebro três. Com o truque, eu vou dobrar isso. E lógico, vocês querem saber qual é o truque. E eu vou contar. Se vocês notarem aqui nesse pedaço, ó. Como tem essa parte reta. E aí, caiu no teclado. Tem essa parte retinha. O que eu fiz? Eu cavei com algo pontudo. Com cuidado. Porque o tijolo, quando desestabiliza a estrutura, ele fica frágil. Tijolo já não é grande coisa, tá gente? Então eu peguei, fiz uma linha e fui raspando. Não demorou muito. Fiquei uns cinco minutos brincando disso. Eu aprofundei mais ou menos aqui, ó. Não deu nem um centímetro. Aqui dá mais ou menos sete milímetros. Por quê? Se eu afundar demais, só de pendurar ele, que na verdade foi o que deu mais trabalho, ele pode quebrar. Eram dois tijolos. Então este aqui eu cavei aqui nas costas dele. A parte fica pra dentro. E esse aqui na frente, pra vocês não verem o corte. O corte não precisa ir até a lateral. Cortando aqui no meio, cavando no meio. Como eu falei, você já desestrutura o tijolo, deixando ele mais frágil. Mas e aí, o vídeo original é truque ou não? Tanto faz, porque é fácil de fazer. O problema não tá no vídeo, tá? Na gente que assiste e acha que é grandes bostas. Na verdade, isso não devia nem impressionar. Mas a gente tende a achar que é menos do que realmente é. E qualquer um que exibe qualquer porcaria ajeitadinha é grandes coisas. E aí a gente é feito de otário. Antes de terminar um recadinho sério aqui do canal. Assista esse vídeo aqui, que é um novo projeto por questão de liberdade. É um projeto do canal onde eu peço auxílio dos senhores. Sou grato já aos que ajudaram. A gente já passou da metade da meta. Já estamos em seis pros nove mil minimamente necessários pro projeto. E quem sabe chegue aos onze mil. Que aí seria uma paz pra mim pra executar o bagulho direito. Dá uma olhada. O texto é grátis e é bom. E a ajuda vem de quem acredita no projeto e tem condição de ajudar. Dá uma olhada com carinho e já sou muito grato ao pessoal que ajudou. Já foi muito além do que eu esperava. Sou Marcos Gimenez, quebrador, digo treinador e responsável aqui pelo Núcleo Dharma. E também sou suscetível a essas imagens. Mas eu tenho o hábito chato de sempre questionar. Normalmente quem é capaz de grandes feitos, grandes mesmo. Normalmente não se submete a essas armadilhas do ego. De ficar fazendo o videozinho pra mostrar a habilidade. Quem tem, tem. Quem não tem, se esforça muito pra você acreditar nele. Muito obrigado pela paciência e participação de todos. Lembrando que eu leio todos os comentários. E se gostou, dá um toque que eu tô afim de explorar essa história de quebramentos. Tem muito truque bacana que pode ser feito. Quem sabe o senhor alegre o Natal da sua casa? Ou gera uma imagem de quem sabe alguma coisa pra poder vender aqui na web. Ó, tijolo normal, não preparado. Vocês lembram o grande dragão branco? Não é de mar. Isso também não. É pra você. Doeu. Puta merda. Mas quebrou. Ai, minha careca. E aí E aí Se inscreva no canal.